Diretamente da colina, é o vivaz, vou nem dizer nada, cara Porra guga na base, acerta-se de novo, copia aí, invejoso Deixa de ser covarde agredindo tua gestão Se não deu assistência, eu como sem perdão E mulher não se toca nem com a pétala de rosa Mas não te juro se tu vem sentar na piroca Mas te prometo, vai ser pau a toda hora Quem bate em mulher covarde, o Nogueira defende ela Quem bate em mulher covarde, o Nogueira defende ela Mas pode até bater, mas é com pau na cara dela Com pau na cara dela, acelera, vai Pode até bater, mas é com pau na cara dela Pau na cara dela, não pode até bater, mas é com pau na cara dela Pau na cara dela, acelera, vai ser pau na cara dela Pode até bater, mas é com pau na cara dela Pau na cara dela, acelera, vai ser pau na cara dela Mas pode até bater, mas é com pau na cara dela Deixa de ser covarde agredindo tua gestão Se não deu assistência, eu como sem perdão E mulher não se toca nem com a pétala de rosa Mas não te juro se tu vem sentar na piroca Mas te prometo vai ser pau a toda hora Quem bate em mulher é covarde, o Nogueira defende ela Quem bate em mulher é covarde, o Nogueira defende ela Mas pode até bater, mas é com pau na cara dela Com pau na cara dela, acelera vai Pode até bater, mas é com pau na cara dela Com pau na cara dela, acelera vai Mas pode até bater, mas é com pau na cara dela Pode até bater, mas é com pau na cara dela Pode até bater, mas é com pau na cara dela E aí E aí E aí